Bom dia, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje nós vamos falar sobre o que pode acontecer vocês ficarem com saldo negativo na Uber. Sim, é possível a gente ficar devendo para a Uber, mesmo trabalhando para eles e eles pagando para nós. Como funciona isso? O que pode acontecer? Pode acontecer que o dinheiro que você receba em corridas seja maior do que deveria ser deixa eu explicar melhor. A gente recebe corridas tanto no cartão quanto no dinheiro. A Uber desconta os 25% dela das corridas que são feitas no cartão, mas elas descontam do total. Então o que acontece? Quando cai corridas no cartão, a Uber já pega o dela e deixa o restante disponível para nós, naquele nosso saldo lá. Quando entra uma corrida em dinheiro, ela vai descontar os 25% dela daquele saldo lá. Então aquele saldo lá que a Uber tem a pagar para nós, vai ficar subindo e descendo. Quando a gente recebe valores em dinheiro, a gente já coletou o dinheiro e os 25% da Uber e esse valor vai diminuir. E quanto for no cartão de crédito, a Uber vai passando os nossos 75% e esse valor vai aumentar. O que aconteceu comigo? Eu solicitei o FlexPay na segunda-feira, na sexta-feira, desculpe, e eu trabalhei com a Uber no sábado. Então no sábado eu fiz praticamente todas as corridas que eu fiz no sábado foram no dinheiro. Eu fiz uma ou duas no cartão, o resto foram todas no dinheiro. E o que aconteceu no sábado à tarde? Eu estou devendo 25 reais e pouco para a Uber. Ah, e a Uber vai me excluir? A Uber vai fazer isso? A Uber vai fazer aquilo? Não, a Uber não faz nada. O que ia acontecer? Hoje, na segunda-feira, quando eu ficar online, as corridas que entrarem no cartão, a Uber vai descontar. Por quê? Eu já recebi esse valor em dinheiro. Então esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da Uber. Mas a Uber deixa que esse valor seja calculado na próxima vez, nas próximas viagens que a gente receber no cartão. Então é isso aí, piazada. Ah, fiquei 1 real ou 2 reais, eu estou 25 reais negativo, o que vai acontecer? Nada. A próxima vez você ficar online, as corridas que forem no cartão, a Uber vai descontar esse valor dela. Beleza, piazada? Então é isso aí, só para a galera que fica em dúvida aí quando isso acontece. Fica tranquilo, próximo dia que você ficar online e caírem as corridas aí no cartão. Eu acho que geralmente na segunda-feira vai acontecer isso, porque a gente fecha no domingo e recebe os valores. Então às vezes na segunda-feira, se tiver muita corrida no dinheiro, vai acontecer sim. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês, até a próxima.